E aí Ao vivo começamos mais uma transmissão tabelando contigo ligado na EA Sports esperamos um grande jogo eu sou Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo colado na cabine pra comentar o jogo hoje vamos acompanhar um grande jogo que assim seja devemos ter um jogo muito bom Caio fala galera muito bom tá em mais uma transmissão vamos ver qual é o jogo qual é a proposta das duas equipes aqui tá em mais uma transmissão tá em mais uma transmissão com o primeiro toque na bola vamos nessa bola rolando no primeiro tempo ele desce pro ataque na moral e eles perdem a bola no meio do caminho preciso intercepta o passe vai descendo ganha campo chega a marcação chega a marcação numa boa vamos acompanhar esse ataque perde a bola acaba a chance do ataque vem pressão vem pressão marcação alta não reconhece se a marcação domina tranquilo desarma desarma só na bola se levantar a cabeça da cabeça dá pra tocar vem da batida pro gol explode na trave quase sai o gol caiu caio a trave salvou vilane que pancada ligado corta o passe boa sequência boa sequência de passes eles vão trabalhando bem a bola com paciência subiu a bandeirinha se afobou podia ter esperado um pouquinho mais ele protege vai levando só fazer pra passar a frente isola a bola a chance era boa o ataque marca saída de bola toque errado devolve a bola e o time vai pro ataque sobra campo dá pra avançar gol pra tirar o zero do placar tá 1 a 0 linda jogada individual ganhou o campo invadiu e marcou liso rápido passar um sabonete no menino caio conduziu com categoria e aí teve tranquilidade pra finalizar belo gol eu confirmo eu confirmo placar 1 a 0 a marcação a marcação levou a melhor mas cede o arreveço eles recuperam na pressão a posse de bola mesmo jogando em casa o time fica menos com a bola mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim porque aproveitou bem as chances tá apostando na eficiência do seu ataque sobe a placa dos acréscimos mais um minuto tá na tela tá aí apita o final acabou o primeiro tempo daqui a pouco tem mais bola rolando arbitragem a pita autoriza 45 minutos finais por aqui a bola gira pelo gramado de pé em pé eles tocam com paciência é pra fazer defende e não deixa passar é escanteio chance pra aumentar a diferença do placar vem o escanteio bola cruzada na área joga limpo joga sério afasta dali pote preciso sem pênalti vale a marcação alta atenção pode vir perigo no ataque recupera a defesa e o lance será bom falta será que vem cartão o relógio marca são 15 minutos já passados da segunda etapa bote preciso na área olha a chance do contra-ataque chega bem acaba com o ataque parou parou a juíza confirma falta no lance movimentação na beira do campo substituição quem entra quem sai que isso se é louco que ele fez segurou sem rebote a falta de endereço passa em profundidade quero ver e não deu certo a jogada tinha potencial não deu em nada tira do jeito que dá e a juíza para o lance falta marcada placa levantada o técnico decide mudar a equipe pegou atenção tem rebote e a jogada não rende sem perigo chegamos a marca de 30 do segundo tempo consegue o desarme e eles descem para o ataque perde a bola e o ataque morreu quero ver finalzinho de jogo eles descem para tentar o empate a bola roda roda de pé em pé com qualidade palmas palmas para ele se antecipe corta o passe tá no ataque os companheiros pedem a bola tiro de meta apresenta a bola para ele parou parou atenção substituição sobe a placa três minutos mais pode sair o contra ataque olha só passou o batido pela marcação quero ver para empatar gol de empate no fim do jogo que vibração gol da persistência da luta a derrota parecia certa eles vão buscar nos acréscimos Caio e que mostra que não se pode jogar a toalha mesmo é uma recompensa para quem acreditou até o final a juíza pede a bola apita pela última vez tudo igual no placar para quem acreditou para quem acreditou Obrigado.